Fala pessoal, pra você que é novo aqui no canal, meu nome é Pedro, eu sou da Casa Médica e hoje eu vim apresentar pra vocês o Biocoluna da Orthopower. Então, vem comigo! Bom pessoal, esse aqui é o Biocoluna da Orthopower. Ele é um encosto anatômico flexível que a Orthopower desenvolveu. Qual que é o bacana desse encosto aqui? Ele é um encosto que ele tira suas dores, ele se adequa à sua coluna, ele se adequa ao seu encosto, você consegue colocar ele em qualquer tipo de assento, pode ser no seu carro, você pode levar pro seu trabalho, você pode deixar na sua casa também, colocar em qualquer lugar. Essa cerda aqui, esse design dele é um design muito inovador. Por quê? Por causa de duas coisas. Primeiro, é que ele se adequa totalmente à sua coluna, porque se você vê aqui, ele tem uma ondinha que ele consegue abraçar as suas costas e se adequar ao seu tipo de coluna. E o segundo passo é que ele vem com essa furação aqui. Muita gente reclama pra quando usa esse tipo de assento aqui, como fica muito tempo utilizando ele, é que ele é muito quente, ele não passa muito ar, você acaba esquentando muito, sona muito, e até às vezes pra lavar é meio ruim. Já esse aqui não tem problema, ele é inteiro lavável, ele tem esses furinhos aqui que deixa ele com uma ventilação super confortável. E agora eu vou mostrar pra vocês como que você usa ele. Bom pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz a instalação. O biocoluna, ele é bem simples. Primeiro você pega ele, encosta ele aqui até o final, pega aquela tira que eu contei pra vocês, que é essa tirinha aqui, passa ela por trás da cadeira que for utilizar, pra ela ficar bem ficcionada, pode ver que ela vai continuar aqui, então você pode escorregar pra fora. Depois você só senta lá, você pode ver que ela deixa a sua coluna aqui bem retinha. Você não vai ficar com aquela escoração pra frente, mexendo no mouse. Aqui como ela tem essas hastes flexíveis, ela vai se ajustando a sua coluna, ajustando a sua lombar, deixando que você fique bem leve, sem pressão nenhuma, e também bem arejadinha. Bom pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, compartilha o que você gostou. Esse encosto aqui vai estar lá no nosso site também, é www.casamedica.com.br Vamos deixar o link aqui embaixo pra vocês na descrição. Dá uma conferida lá também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Facebook é Casa Médica, nosso Instagram é casa.medica, vai estar tudo aqui na tela. Então pessoal, vem conhecer a Casa Médica, o seu supermercado da saúde. E até a próxima.